O Céu se enche de trofões, a princesa de Zeus O que vocês podem fazer, quanto o poder de um teu Pediante a fielada, que a minha força se desperta no confronto Eu matei meu próprio pai, pega a cabeça de um crono Enquanto esse corpo, já mais poderiam vencer A pressão da atmosfera muda, já começa a me mover Só os punhos são necessários pra acabar com qualquer luz Entre o Céu e a Terra, não há oponente nenhum Esses humanos se sentirão os Zeus de respeitar E por esse ato podre vocês merecem a morte As valquírias querem o meio da sua raça salvar Isso vai ser divertido, é só Ragnarok Humanos versus Zeus, o confronto inicia Agora saia da minha frente, esse é meu tono Eles estão se achando demais, com isso eu vou acabar Adão versus Zeus, quem será que vai ganhar? Então eu aguento meu machado divino O céu passando o hotel, os humanos são espíritos O cria e a intercessão, o mais poderoso Zeus Esse é o barulho do céu, vou ouvir tudo o punho Esse é o céu, veja a expansão muscular Ao meu nome Faço Fus, quero ver se é desviar O diabo na velocidade da luz, isso vai ser divertido Nos assista aí no mal, conseguiu se desviar Enquanto eu atacar no final, mas não vai escapar Quero ver fugir disso, ainda não acabou Esse é o machado divino, copiando o meu poder É pra você poder me vencer, então esse é seu real poder Isso tá incrível, tá animando a plateia Todos estão de pé e de boca a pé Mas não se divirta muito, acho que não entendeu Você está lutando por Deus O meu pescoço torcendo, meu corpo no chão Toda arena acha que Adão é campeão Mas isso foi incrível, conseguiu se entender Mas não sei achar demais, você não pode me vencer Eu tô meio velho, mas vou levantar de novo Isso aqui é muito chato, porque espreme o meu osso Mas já que é pra brincar, vou mostrar um pouco da minha fama Essa é a minha fama, afinal As almas! Eu vou acabar com isso em questão de instante Cada golpe que senta fica mais interessante Copiar meu movimento não adianta de nada Pois desde o início sua derrota foi sem fada Você tá de preta me atacando de novo Mas acho que a plateia ainda não entendeu Não consegue se mover, então já está morto E quem venceu o duelo fui eu Então aguento o meu machado divino Tá passando o tempo, os humanos são estilos A curia é deceção, o mais poderoso Deus Esse é o barulho do teu ouvido do punho Disself Então aguento o meu machado divino Tá passando o tempo, os humanos são estilos A curia é deceção, o mais poderoso Deus Esse é o barulho do teu ouvido do punho Disself 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 Disself